Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu fiz mais de 4 mil reais com marketing digital apenas trabalhando de 2 a 4 horas por dia Claro que levando em consideração que final de semana eu não trabalho e também tem dias que eu vou resolver umas coisas particulares e tem dias que eu não trabalho, então eu trabalho aí muito menos do que 60 dias, digamos assim, tá? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 4 passos que eu sigo pra ter sucesso no marketing digital e assim ter resultados como esse eu vou mostrar aqui na tela do meu computador pra que vocês vejam que não é nenhuma fraude, né? porque eu sempre faço isso nos meus vídeos pra mostrar a realidade porque tem gente que burla esse tipo de valor, tá? eles entram nessa parte aqui, ó código de fone da página e altera esse valor aqui e falam que estão tendo resultados com marketing digital então eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do meu computador, ó, dia 15 vou aplicar e vou ficar rodando o mouse aqui, ó diminuiu, tá? e dia 16 também e vou aplicar e ficar rodando o mouse aqui, ó beleza mais de 4 mil reais com marketing digital menos 60 dias levando em consideração que tem dias que eu não trabalho final de semana e também tem dias de semana que eu não trabalho também pra resolver questões particulares, tá? bom, então vamos aqui ver na tela do meu computador eu vou colocar um slide de fundo aí pra ficar mais didático bom, vamos aqui então ver aqui na tela do meu computador quais são os meus 4 segredos na verdade são alguns passos, né? que eu falo pra você, vou revelar de como eu gerei mais de 4 mil reais menos de 60 dias como eu disse, né? tem dias de final de semana que eu não trabalho na verdade final de semana eu não trabalho e dia de semana às vezes eu preciso resolver umas coisas particulares então praticamente também eu não trabalho e mesmo assim tem vendas no piloto automático, tá? bom, o primeiro passo seria trabalhar o mindset muitas pessoas vêm até um dia um rapaz vieram falar comigo que falou assim, com uma crença limitante, né? ah, Diogo, a sociedade não me ajuda é que eu não tenho condições porque eu nasci de família pobre e tudo mais eu levo em consideração muita coisa, assim, sabe? de algumas pessoas só que o empreendedor não está nem aí pra que a sociedade acha ou que não tem ajuda ou tem condição pra familiar pra poder empreender então assim, o empreendedor não quer saber das circunstâncias que rodeiam ele mas apenas ele foca em buscar resultados foca no conteúdo e assim ele possa buscar resultados no seu negócio online ou dependendo qual for também offline mas o próprio empreendedor em si digamos aqui dentro de uma área digital tem que pensar em resultados como ele vai buscar mesmo ele não tendo circunstâncias favoráveis a ele então um bom empreendedor ele tem que pensar dessa forma trabalhando primeiramente o mindset e depois ele começar a trabalhar a colocar em prática tudo o que ele está aprendendo se ele aprende sobre vídeos no meu canal aqui tem muitos vídeos aqui que eu ensino tem pessoas que assistem meus vídeos no YouTube e tem resultados com marketing digital e eu fico muito feliz por estar ajudando muitas pessoas também ter resultados com marketing digital apenas com meus vídeos gratuitos, tá? então, a primeira coisa que você vai ter que trabalhar é o seu mindset então, a segunda parte seria do mindset que você está, por exemplo, assistindo o vídeo aqui no YouTube então, levando em consideração que você está assistindo você tem um celular então, você já está muito à frente de muitas pessoas que nem tem celular para poder empreender então, pensa nesse caso também porque muitas pessoas reclamam uma pessoa veio aqui reclamar comigo e estava conversando no WhatsApp então, ué, mas como ele está reclamando se ele está muito à frente de outras pessoas, né? é só uma questão de mentalidade de mindset empreendedor, tá? a segunda parte seria que você tem que verificar a temperatura dos produtos que você vai escolher dentro da Hotmart bom, a primeira coisa no Hotmart é que você vai ter que verificar produtos de 30 graus para cima, tá? claro que existe produtos aí de uns graus um pouquinho menores só que 30 graus quer dizer que a pessoa e também na monetize 30 bars, né? quer dizer que a pessoa ela já consegue fazer de duas a três vendas por dia, né? quer dizer que o produto da pessoa lá do produtor é muito bom então, não escolha produtos com tique-tique também muito alto porque isso vai dificultar muito os seus resultados dentro do marketing digital, tá? você não pode escolher por exemplo um produto aí de tique de 300 a 500 reais que é médio, né? que você vai indicar uma pessoa que mal te conhece e vai você acha que ele vai comprar uma coisa de você no valor de 300 a 500 reais? com certeza não ele vai querer comprar uma coisa um pouco mais barato de 50 a 100 reais mais ou menos que é de ticket baixo, tá? então, pensa nesse caso aí também que esse é o segundo passo aí dentro do marketing digital que eu posso dar pra vocês o terceiro passo aí que seria a página de vendas você tem que observar a página de vendas como ela é por exemplo o primeiro passo é você vai ter que ver se a página de venda convence você a comprar o produto se você está lá vendo o vídeo no caso que é outro passo também vou falar pra você se ele vai convencer a você comprar o produto por mais que você seja apenas um afiliado que está pesquisando o produto pra divulgar e veja se você vai ter vontade de comprar esse produto que é o segundo passo se você tem que verificar também se essa página de vendas tem vídeos tem o vídeo de vendas mesmo a pessoa mesmo falando ou um vídeo aí com uma locução de alguém falando também que seria muito interessante porque isso ajuda bastante na conversão conversão é você vender a pessoa comprar o produto o terceiro passo é que você tem que verificar se mostra resultados se por exemplo se for um curso de treinamento pra ganhar dinheiro online se a pessoa mostra resultados dentro das plataformas Hotmart, Monetize ou se tem pessoas também que é no caso o quarto passo depoimentos em vídeo as pessoas falando bem do curso colocando a cara mesmo falando assim esse curso vale a pena eu apliquei ganhei dinheiro ou emagreci se for em questão de início de emagrecimento então no mínimo você tem que verificar se tem imagens de pessoas ou de depoimento de pessoas sei lá no Facebook no WhatsApp falando sobre o curso e o quinto passo é que você tem que verificar se tem bônus dentro dessa página de vendas que o curso dá pra pessoa comprar então bônus é algo um chamativo pra pessoa comprar o curso também e assim adquirir com o seu link de afiliado então você tem que verificar se a página de vendas tá mostrando bônus bônus X você vai aprender tal tem o bônus Y que você vai aprender tal isso é é um algo que vai acrescentar pra que a pessoa compre o produto também tá que você vai indicar porque ela vai querer também os bônus pra receber o sexto passo é que você verifique se o curso tem aquela mostragem da garantia normalmente a Hotmart é de 7 a 15 a 30 dias de garantia tá você tem que verificar se a pessoa vai comprar o produto e ela vai ver se eu não gostar eu vou ter essa garantia de reembolso porque provavelmente a pessoa vai comprar já pensando se eu comprar se não der nada certo eu vou pedir reembolso e aí a maioria das vezes a pessoa fica se o produto for bom tá se a página de vendas convencer bastante ela e aí o quarto passo seria a geração de tráfego o iniciante não compreende muito essa questão que o tráfego que gera vendas é com seu link de afiliado tá na verdade muitos iniciantes eu mesmo cometi esse erro eu pensava que apenas divulgar de uma forma é bem simples aí eu ia vender e tal mas na verdade o que faz vendas é o tráfego quanto mais pessoas clicar no seu link de afiliado melhor vou mostrar aqui uma questão aqui no passo 1 seria 100 a 200 cliques que não vende tem pessoas que falam ah eu teve 100 cliques e a 200 cliques aí e eu não vendi sim realmente pessoal você deverá na verdade criar muitos cliques pra você pelo menos tem algumas vendas é claro se o produto for bom se o produto for péssimo também você pode clicar pode ter 2 mil cliques aí que não vai ter nenhuma venda mas é claro que se você quiser vender bem gera em torno de mil cliques aí é fácil você criasse na internet claro que tem tudo uma questão de uma técnica pra você puxar colocar pessoas que entrem no seu link aí pessoas engajadas mesmo você engajar o público pro seu link de afiliado então tem tudo uma técnica pra você fazer isso então quanto mais clique então vamos fazer mais ou menos assim quanto mais cliques mais vendas você terá e o segundo passo seria que muitas pessoas me procuraram não fiz minha primeira venda como afiliado e já estou há 3 dias trabalhando e não fiz nenhuma venda em consideração assim 3 dias é muito pouco também é claro que eu já conheço pessoas que no primeiro dia já fez uma venda em 2 dias já fez algumas vendas também então sim a pessoa se dedica na verdade então quando me pergunto isso os 3 dias é um curto tempo mas há possibilidade sim realmente de vender como falei mas quando vejo os cliques que ela falou me mostra aí quantos cliques você conseguiu ela fala assim ah eu consegui só 10 em 3 dias olha o tanto de cliques ela conseguiu quase nada de clique ou 200 em 30 dias se dividir aí vai dar poucos cliques por dia entendeu então assim você tem que pensar na forma com que as pessoas cliquem no seu link de afiliado e compre o produto é claro a compra na verdade quem vai depender na verdade quem vai convencer a pessoa a comprar é o próprio produtor com a sua página de venda a única coisa que você tem que aprender é que tem que levar pessoas para clicar nesse link então aí a pessoa clica e depois ela vai ver a página de vendas e assim ela vai ser convencida vai ser persuadida para comprar o produto que você está indicando tá então eu vou falar um breve breve resumo mesmo para você que o objetivo final de tudo isso do marketing digital dentro do marketing digital que você tem que fazer com os seus links de afiliado é o clique você tem que fazer com que as pessoas cliquem no seu link de afiliado pessoas engajadas pessoas que estão realmente interessadas no assunto que você fala se são pessoas que querem ganhar dinheiro online por exemplo vamos deixar aí só no youtube você tem que engajar pessoas que estão interessadas apenas com o youtube e se são pessoas apenas que estão querendo comprar emagrecer na verdade vamos dizer assim 10 quilos você tem que procurar produtos que falam que emagrecem 10 quilos ou sei lá mamãe que teve bebê agora e tá lactante ainda e quer emagrecer também você tem que procurar produtos que falam sobre mamães que querem emagrecer pós-parto entendeu então é mais ou menos assim você tem que estar pensando dessa forma então levando em consideração né eu sei que assim as pessoas pensam que é fácil trabalhar com marketing digital na verdade assim é simples mas não é fácil não sei se você entendeu é simples você colocar em prática as estratégias só que não é fácil não é de um dia pro outro que você vai ter essa esse digamos esses resultados tá você tem que persistir você tem que ter persistência no que você está buscando que é no caso vendas online então lembrando assim tudo que eu aprendi foi num curso na verdade que eu chamo de forma negócio online que ele chama forma negócio online que está atualmente na verdade em promoção muitas pessoas assistem meus vídeos aí e falam assim ah Diogo qual curso você fez tal forma negócio online então esse curso na verdade é o que me ensinou passo a passo realmente a obter resultados definitivos como mostrei pra vocês ali no começo de mais de 4 mil reais menos de 60 dias então um vídeo passado agora eu falei sobre o curso o treinamento que eu fiz que eu mais recomendo que eu formo negócio online então as pessoas podem perguntar Tadio como que eu consigo aprender a fazer a criar tráfego pros meus links de afiliado no treinamento que eu aprendi também entendeu então assim muitas pessoas pensam que ah eu vou aprender com diquinhos na internet dicas aí esparsas aí literalmente pessoal você não vai aprender de forma orgânica gratuita procurando diquinhos na internet você tem que entrar como profissional na área se você queira realmente ter resultado igual o meu você tem que entrar como profissional e buscar conhecimento dentro do 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 de um treinamento que ensine você passo a passo realmente a como ter resultados como buscar tráfego qualificado para os seus links de afiliado então assim eu resumi na verdade como se trabalha como afiliado é você adquirindo tráfego para o seu link pessoas que acesse e estão interessadas no seu produto então lembrando que aqueles que adquirirem esse treinamento mesmo estando em black friday eu estarei dando os meus 16 bônus que atualmente ele chega no valor de 400 reais são bônus que eu dou em videoaula e ebook são videoaulas ebook que você vai receber após você comprar o curso depois do prazo de garantia também ser inspirado do curso e assim eu acabo enviando para você os 16 bônus que chegam no valor de 400 reais se você comprar o fórmula negócio online só que é claro lembrando que é por tempo limitado que eu não vou dar para qualquer um também que estiver comprando após o prazo então você vai ter que estar comprando dentro dessa promoção black friday então eu quero sim realmente ajudar vocês só que eu não posso pegar também na sua mão e te carregar no colo nem o próprio Alex Vargas ele fala que é o seguinte tem que aplicar o que você está aprendendo dentro do próprio curso do Alex Vargas você tem que trabalhar seu mindset e aplicar o que eu estou te ensinando se você não aplicar você não vai ter resultados e é o que eu reitero aqui também você vai ter que aplicar tudo que você está aprendendo e o que eu falei é certo mesmo você tem que criar tráfego no seu link de afiliado se você não tiver tráfego se você não tiver pessoas clicando no seu link você não vai ter vendas então não adianta espernear não adianta falar ah Diogo eu estou trabalhando 30 dias aí 2 meses 1 ano aí como afiliado só que se você não cria nenhum tráfego para o seu link de afiliado então assim na verdade não existe milagre não existe fórmula mágica para você ter resultados com o marketing digital se você não criar tráfego no seu link de afiliado tá então eu espero que vocês tenham gostado desses 4 passos aí que são segredos meus aí digamos entre aspas né porque na verdade é o básico do marketing digital porque você tem que criar tráfego para o seu negócio e outros passos que eu falei para você para que você possa ter sucesso no seu negócio online ok bom então eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou realmente deixa o like aqui embaixo para estar ajudando a nossa comunidade mas também se você gostou dessa dica aí e gosta de negócio online empreendedorismo e marketing digital já se inscreve no canal também para que você possa estar por dentro e também se você queira receber 100% das notificações que cada vídeo que eu estou subindo aqui no meu canal é só você clicar no sininho cinza abaixo ao lado do botão vermelho tá ok assim você vai receber 100% do conteúdo que eu estarei subindo aqui no meu canal então eu fico por aqui lembrando eu vou deixar o link aqui na descrição do curso para que você possa adquirir ele e também ganhar os meus 16 bônus no valor de 400 reais que é em videoaulas e ebook tá ok então eu fico por aqui um forte abraço Diogo Mitsuda fica com Deus tchau tchau